Vamos reagir à música do gueto, se tu não se inscrever, tu vai ter que comer um dedo. Lá ele, né? Mas, por precaução, se inscreva no canal. Salve na cama. Vai que você comeu um sucuna, tá ligado? Um dedo de sucuna. Mas esse é o ponto. Um dedo sem unha. Salve na cama, as monjas. Boa tarde e boa noite. Podre. Podre. Tipo Kenjaco, Jujutsu Kaisen, Eu Não Sou Gueto. Produção MQB. Ih, que capa estranha, né? Tá todo gosmado, né? Estranho, né? Tá. A capa tá bonita, bem desenhada. Os detalhes estão muito bem, mas que isso aqui? Caralho. Bora. Dá uma lambidinha ali, vai. Pô, contrato, né? Faz tempo que eu não vou fazer um contrato. Se você gosta de MegaRap, se inscreve no canal e deixa o like. Se você ver o nosso react até o final, você tira uma inscrição e tira um like, tá ligado? Se não gostar, né? Não é pra assistir outro final e tira. Exatamente, enfim. Se você gostou, é só manter, tá ligado? Rapidinho. Vai, cara, clica logo, mano. Se você gostou, deixa eu gostar. Tira, 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 tira. Essa é a pergunta, desculpa pausar aqui, mas tipo Será que o corpo tá morto mesmo, mano? Porque eu sempre fico com aquela parada Por que que ele enforcou aquele momento lá, tá ligado? Quando o Gojo foi selado Por que não mostrou o corpo morto dele, né? Tipo, mostrou ele lá todo ferrado Com o Gojo passando a faca Mas não mostrou passando a faca E não mostrou ele morto Não mostrou, exato Então, talvez, da mesma forma que o Itadori seja um receptáculo Ele tá sendo um receptáculo pro Kenjaco Só que a diferença é que o Itadori tá conseguindo controlar E ele não consegue controlar o Kenjaco E se, por exemplo, pro Kenjaco fazer esse transplante Ele precisa da pessoa viva Só que nunca ninguém levou isso em consideração É, eu não lembro se foi explicado que tanto faz Se a pessoa tá morta, o Viva e consegue controlar Eu não sei Mas tem muita gente que chama... E tipo, eu tô achando que ele não é um... O Celebro inteiro Celebro O Celebro, o Celebroilo Inteiro, tá ligado? Eu tô achando que ele é um parasita, velho Que entra no cérebro da pessoa Porque como que ele lembra das memórias do Gojo? Se eu saiba, ele é um parasita Ele é um parasita? Não, mas eu lembro que alguém falou que ele é um cerebro E como é que ele vai se mover de uma cabeça pra outra? Ele tem que ser um parasita, daí ele sai igual um bichinho Eu acho mais plausível, tá ligado? Eu acho mais plausível É Porque ele herda as memórias do Gueto, não? Não sei Sim, porque ele lembra de tudo Do que o Gueto passou Ah, é Sim, sim, sim Então Aquele cerebelo É do Gueto Comandado pelo Kenjá Que é um parasita Eu acho que Eu acho Enfim, foi assim Miu de corre Esse spoiler Todo mundo Qual é isso? Isso se torna tão deprimente Eu pego Joso de porrada Bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem vejo o que eu faço com o meu oponente E o lucro do reino é mais pra frente É condudente Quando domina até o suco na X suquente Surpreendente Sons surreal Caiu no jogo do Abate Você morre no ritual Crânio repartido Todo costurado Olha pro meu cérebro Fala que não é bizarro Tem o corpo sem vida Manipulo o alvo Grau especial Nós é vilão pra garante Esse refrão vai ficar na mente, velho, né? Essas fotos são muito engraçadas, né? Ficou muito da hora, tá? Tá, mano? Mano, eu tenho uma teoria. Qual a próxima? Comenta. Eu tenho uma teoria meio louca. Que eu vou cravar aqui o final de Jujutsu Kaisen. Ah, ela vem. Porque, tipo, o Kenjako foi dito que ele quer fundir o Tengen com todos os humanos, correto? Muita gente falou que quando ele fundir isso, vai criar um monstro. Entendeu? Eu não sei o que vai acontecer, mas muita gente falou que é a expectativa. Mas esse monstro vai fazer o quê? Eu não sei. Ele é cientista louco. Eu falo, e se eu misturar isso aqui com isso aqui? Quero! O que vai dar, tá ligado? Curiosidade. Daí vai criar um monstro tão forte que ninguém vai dar conta, nem mesmo o Sukuna. Aí o Sukuna vai lutar junto com o Itadori, com o Brothers, pra derrotar esse monstro. Só que o Itadori vai se sacrificar pelo Sukuna nessa luta. Tá ligado? Daí o Sukuna vai ficar do bem. Daí vai derrotar o bicho. Daí vai acabar com o Sukuna, que sempre entregou amor, talvez de brutalidade, de ódio, de força. Vai entregar amor agora real para todos. Cara, se for esse final, tu tá de parabéns, mas isso é uma loucura pra mim. Não consigo imaginar a Jujutsu terminando esse jogo. Melhor final de todos! Melhor forma de melhorar a Jujutsu Kai's. Nossa senhora, tu viajou pra Júpiter. Não, pô, queria na hora. Obrigado. Já pensou? Os dois lutando junto? Porra, eu quero ver o Sukuna sendo macetado, meu filho. De qual forma você imaginar? Ele tem que ser macetado. Ele dizimou, sei lá se é essa palavra, metade da humanidade ali em Shibuya. Sukuna vai ficar do bem. Cravei aqui. E merece beijinhos e carinhos. Você dá do mesmo jeito? Não dou. Lá ele. Rapaziada! Não gostoso, mas ele tem que pagar pelo que ele fez. Cara, o vídeo do M.H. Happy nós tá falando... Ô, pera aí. Sukuna! Não, não, calma. Eu quero falar uma parada. Vem um cara, no último vídeo do M.H. Happy, que a Teiziane... Eu tava prestando atenção um pouquinho e a Teiziane tava dançando, né? Na música e tal. Os caras vêm falando, nossa, eu achei isso tão... Nada a ver. Música assim, ela dançando, prestando atenção na letra. E não sei o quê. Na música do M.H. Happy, que é mais pra curtir a vaga. Nossa, daí tem umas... No italiano, tipo, não teve nenhuma letra. Difícil de entender. É. Não, teve letra, né, cara? Eu tô falando, tipo assim, contando história, falando sobre poderes. Foi uma letra mais pra você se divertir, entendeu? Sou humano, humano, passo plano, o ser humano... Tá ligado? Tipo... Porra! Vamos deixar o vídeo original do M.H. Happy aí na... Fica dançando aí. Fica dançando até o final. Vamos deixar aqui, ó, o último vídeo. Aqui pra você se inscrever. Mantenha a inscrição, mantenha o like. E se você não se inscrever... Pô!